Um dos clássicos das animações completa 20 anos de lançamento em 2023. É, você ouviu certo. Parece que foi ontem, mas já faz 20 anos desde que Procurando Nemo estreou nos cinemas. Então, que tal mergulharmos em algumas curiosidades do filme, hein? Para convencer os executivos da Pixar a produzirem o filme, o diretor Andrew Stanton fez uma grande explicação sobre a história. Mas, segundo o chefão da produtora, ele poderia ter dito só uma frase. É sobre um peixe. Só com ela o filme já estaria aprovado. A equipe de arte precisou estudar bastante para criar os personagens e o universo de baixo dado. Eles tiveram aulas de biologia marinha, oceanografia, mergulho e, é claro, ictiologia. O ramo da biologia dedicado ao estudo dos peixes. Ufa! Um dos personagens que fez mais sucesso no filme foi a Dory. Tanto sucesso que, 13 anos depois, foi lançado Procurando Dory. Filme que conta a história da adorável peixinha que sofre de amnésia. Ela só deve falar baleiais. Diga mais! Ainda bem que ela não estava com fome. Não esquenta. Baleias não comem peixe palhaço, comem crio. Sabe, né, hoje? Olha, crio! E para você não esquecer, aí vai mais uma dica. Continue a nadar pela nossa programação. E a qualquer momento você vai encontrar, não o Nemo, mas mais novidades sobre algum grande filme aqui no Bastidores Prime.